O novo Vasco, de novo técnico, Osvaldo de Oliveira enfrenta o esporte de Leão. Um início tímido, poucas chances e os rubro-negros de Pernambuco vão dominando o jogo. Romário ainda marca, mas ajeitando a bola com o braço. Gol anulado. Segundo tempo e o Vasco está ainda mais perdido em campo. Odivan erra, Nildo chuta, Elton Spalma e Leonardo marca. Impedimento não marcado pelo Bandeirinha. Juninho tenta de longe e o empate não sai. O que sai é mais um gol do esporte. Taylson, 2 a 0. Nos contra-ataques o esporte poderia até ter goleado. Nildo acerta a trave nesse chute. O jogo termina com um grito irônico de Olet. E a irritação dos torcedores, que mostram o valor dos jogadores do Vasco. Um real. O torcedor nunca tem paciência, já está xingando aí. Isso aí é a cultura do nosso futebol, não vai mudar. É normal. Eu acho que o grande jogador tem que estar preparado para essas cobranças. E a gente não vai estranhar essa cobrança. É normal.